Em viagem à Índia, onde participa da quarta cúpula dos BRICS, o encontro dos líderes das potências emergentes, a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje o título de doutora honoris causa da Universidade de Nova Delhi. Na cerimônia, a presidenta falou sobre a crise financeira internacional e defendeu mudanças na composição do Conselho de Segurança da ONU. A presidenta também participou de um encontro bilateral com o presidente da África do Sul. A enviada especial à Índia, Carla Vatier, tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff recebeu do vice-presidente da Índia, que também é reitor da Universidade de Nova Delhi, o título de doutora honoris causa. No discurso, disse que apesar da distância, Brasil e Índia têm desafios comuns, entre eles o de eliminar a pobreza e reduzir a desigualdade social. Dilma defendeu mudanças na composição do Conselho de Segurança da ONU, com mais espaço para países como Brasil e Índia. E falou sobre a crise internacional. Voltou a criticar o protecionismo que vem sendo praticado pelos países. Essa crise teve sua origem no mundo desenvolvido. Ela não será superada por meio de meras medidas de austeridade, consolidação fiscal ou desvalorização da força do trabalho. Muito menos por meio de políticas expansionistas. Quem seja uma guerra cambial, introduzem no mundo novas e perversas formas de protecionismo. Aos acadêmicos presentes, também afirmou que o governo brasileiro está satisfeito com a parceria que vai ser fechada com os indianos no programa Ciências Sem Fronteiras, que tem a meta de enviar em quatro anos 100 mil estudantes e pesquisadores para a formação em centros de pesquisa no exterior. Para nosso governo, é motivo de especial satisfação que a Índia, país conhecido pela excelência de seus cientistas e de seus inovadores tecnológicos, também se associa a nós nessa empreitada. Agradeço a disposição manifestada por essa universidade de trabalhar conosco para receber estudantes e pesquisadores brasileiros. Esperamos em breve a chegada de professores e pesquisadores indianos em nosso país. De volta ao hotel onde está hospedada, a presidenta Dilma Rousseff também esteve com o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Foi a primeira de uma série de reuniões bilaterais que ela vai ter com os líderes dos BRICS durante essa viagem à Índia. Foram 50 minutos de conversa. O presidente Zuma disse que está feliz com a parceria fechada entre o consórcio Ivepar e a operadora sul-africana ACSA para a concessão do aeroporto de Guarulhos. Zuma disse que também existem muitas oportunidades para empresas brasileiras construírem aeroportos, estradas e barragens na África do Sul. Mas para isso é preciso financiamento. Por isso ele defendeu a criação do Banco do BRICS. A ideia, como nós já comentamos antes, é ainda muito preliminar, acabou de ser lançada, vai ser discutida durante a cúpula pelos chefes de Estado. E como resultado da cúpula, possivelmente o que nós tenhamos seja a constituição de um grupo de trabalho integrado por técnicos de todos os países do BRICS para trabalhar nesse projeto de construção do Banco. A agenda de hoje da presidenta Dilma Rousseff se encerrou com um jantar oferecido pelo governo indiano aos líderes dos BRICS no Palácio Presidencial. Houve a apresentação de músicas e danças típicas, um primeiro contato antes de um longo dia de intensos debates, quando começa efetivamente a reunião das cinco maiores potências emergentes. Ao chegar ao hotel em Nova Delhi, a presidenta Dilma Rousseff comentou o telefonema do ex-presidente Lula sobre os exames feitos por ele no Hospital Sírio-Libanês que indicaram a ausência de tumor visível. A presidenta disse que está tudo superado e que de certa forma já esperava por este resultado, mas ter certeza é muito bom.